Fala, mestre! Salve, meu querido Bucasa! E aí? Nossa, você não tem noção do meu imenso prazer estar aqui face a face com você, meu querido. Muito boa noite. Tudo tranquilo, irmão. Muito boa noite, muito boa noite. Muito boa noite. Dando abertura ao nosso chamado programa Interface, Bucasa, que hoje chega a sua oitava edição. Você é meu oitavo convidado nessa saga que começou o mês passado. E eu estava na maior expectativa de falar contigo e as pessoas vão saber porquê, vão entender porquê. Você faz parte importante da minha trajetória artística, profissional. E não só por isso, porque você é uma figura interessantíssima sobre todos os aspectos, no aspecto pessoal, no aspecto cultural. E eu não podia passar por essa invenção que eu tive aqui em última hora, uma invenção pandêmica. De convidá-lo pra participar também. Então, muito obrigado por você ter dispensado esse tempo aí, ter organizado aí a sua vida doméstica, familiar, pra estar comigo aqui, viu? De coração. Muito obrigado. Imagina, pra gente, pra mim é uma honra. Você é um irmão de muitos anos, você é um dos guerreiros que eu tenho muita identificação, não só pessoal, mas como profissionalmente. é uma pessoa que vem transformando a visão artística em relação à dança de uma forma extremamente particular e profunda. E com a coragem que muitas pessoas não teriam pra poder encarar esse desafio que você vem encarando há muitos anos e continua fazendo até hoje. porque não é fácil, trabalhar com arte não é fácil, empreender com arte não é fácil, e muito menos, ainda mais, com a bandeira que você resolveu levantar e lutar por ela nesses anos todos. Nossa, obrigado pelas suas palavras. É bom saber que a gente não está sozinho, né? Que muita gente entende que são escolhas que a gente faz, né? Dá pra fazer arte de muitas formas, né? E, de fato, eu procurei trilhar um caminho assim, que a gente pudesse envolver mais pessoas e todo tipo de pessoas fazendo um caminho... É uma palavra bem desgastada hoje em dia, mas é um caminho democrático na dança. Posto que a dança, ela foi durante muito tempo, vocês sabem, ela foi uma coisa só da nobreza, só das elites, né? O balé, principalmente, era uma coisa reservada aos nobres, desde a Rússia, desde a escola francesa, e aqui no Brasil não era diferente, né? Então, hoje em dia que você tem jovens de comunidades carentes, que fazem parte de grandes companhias, isso é uma realidade, mas é uma realidade muito recente, né? Então, a gente poder fazer a dança aí, trazendo mais pessoas e todos os tipos de pessoas é uma satisfação enorme e uma justiça social, né? Porque é isso que a gente está falando hoje em dia, de justiça social, de tantas dificuldades. Mas, Bucassa, por falar em Interface, que é o nome do programa aqui, que está, como eu falei, na oitava edição, não bastasse o prazer que eu tenho de estar aqui face a face com você, olha só quem eu escolhi para nos abençoar, queria que você desse uma olhada aqui atrás de mim. Eu já estava olhando, falei, poxa vida, a gente chega assim? Que responsabilidade, hein? Você é corajoso mesmo, hein, rapaz? Aí, eu pensei assim, bom, já que eu falo, vou falar com um grande cantor e um grande músico, um grande artista congolês brasileiro, eu pensei, eu não posso deixar de ilustrar isso da melhor maneira possível, né? E aí, eu trouxe aqui, quem está podendo ver, aqui à minha direita acima está o grande mestre, James Brown, que inspirou a todo mundo que trabalha com funk, com hip hop, da cultura black soul americana, né? Aí, logo ao lado dele está um dos seus filhos ilustres, né? O grande Michael Jackson, que agora vai completar 11 anos da morte do Michael, e logo à minha esquerda aqui acima está o não menos ilustre, Prince. Nossa! Eu estava assistindo a um especial em homenagem ao Prince, um desses caras, acho que foi na TNT. Na TNT, né? Foi! Nossa, me deu uma saudade, na TNT, foi! Incrível! E aí, eu vi o Unscher interpretando músicas do Prince, o Coldplay, enfim, uma série de artistas que eram muito identificados com ele, né? Que ele inspirou. E você sabe, Lucas, que quando eu te conheci, e eu te vi dançando, eu te vi no palco, eu vi muita coisa do Prince na sua levada funk, juro mesmo. Eu falei, caramba, o cara tem uma levada a Prince. É porque, assim, na minha adolescência, eu tive algumas referências, não só musicais, mas em termos de comportamento de palco, que foram... Bom, James Brown, quando eu estava no Congo, antes de vir para o Brasil, acho que eu devia ter 10 anos de idade, eu tinha três seres humanos e personalidades que atravessaram o oceano que eu ouvia falar. James Brown, o Mohamed Ali e o Pelé. Então, ou seja, eram todos pretos. E aí, o Prince e o Michael Jackson sempre foram grandes referências, quando eu tinha uns 14 anos, e já começaram a trabalhar com música. Então, eram as minhas referências, inclusive, de comportamento de palco, de como posicionar os músicos, de como fazer com que os músicos também interagissem, se a gente tivesse uma posição cênica e artística, no sentido de como o corpo se movimenta e ocupa o espaço. Embora a gente tivesse também a música ocupando o espaço das vibrações, não só as vibrações da alma, mas também as vibrações sonoras que chegam aos nossos ouvidos, nós temos também a questão do olhar, de ver como é que o corpo interage com a gente. Engraçado que você estava falando agora da questão da exclusão da dança em relação a corpos negros e pretos na cultura ocidental. Isso é uma coisa extremamente... Chega a ser patética, porque se a gente for pensar em termos de arte, em termos de uma maneira geral, inclusive até pintura, a dança e a música, eu tenho certeza que no continente África, no continente mãe, o pessoal já estava dançando há muito tempo, né? Desculpa, desculpa lembrar, né? Ô, Bucassa, para quem está chegando agora, eu vou fazer uma reintrodução, mas já tem gente te mandando um abraço aqui, Ana Paula, sua amiga, mandando um abração para você. Ana Paola, era isso? Ana Paola, metade. Ana Paola, uma queridíssima, grande arquiteta, estudamos juntos na escola, fofa, é uma posição incrível, de uma alma boa. Que ótimo! Então, gente, para quem chegou aí desavisado, entrou aqui nessa live meio querendo entender o que está acontecendo, eu sou o Mark Van Loo, eu estou aqui no meu estúdio de dança, na Bombelela Dance Company, nós estamos aqui exatamente na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, e eu estou aqui recebendo hoje, no meu programa Interface, que está na sua oitava edição, o grande cantor, ator, músico, compositor, congolês brasileiro, como a gente deve muito bem ressaltar, Bukasa Kabengelê, com quem eu tive a honra de trabalhar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem nossa juntos daqui a pouquinho, e ele aqui está introduzindo um pouco, de uma questão que a gente trouxe aqui, sobre a questão da inclusão na dança, dos corpos da diáspora africana, os corpos negros na dança, e Bukasa, eu descobri uma coisa recentemente, mas só para terminar aqui, Bukasa, na verdade eu queria falar que aqui, ao meu lado, em baixo à direita, está a belíssima, encantadora Whitney Houston, que é a maior artista da música, a artista mais premiada da história da música, ela tem mais de 400 não sei quantos prêmios de música, uma perda irreparável para a música americana, mas a música internacional, que faz muita falta, e eu estava vendo aquela apresentação célebre, que virou uma lenda dela, cantando com a Dionne Roderick. Paola, meu amor, desculpa, Paola, estou vendo você aqui, viu, sua linda, saudades, que bom que você está aqui acompanhando a nossa conversa, linda, te amo. Beijo para ela também. E aí, Bukasa, ela com o Luther Vandross, a Dionne Roderick e o Steve Wonder, na That's What Friends Are For, que aquilo é de chorar. Onde que eles vão? Você que é um cantor de longo alcance nas notas, onde é que eles vão, todos os quatro? Vamos buscar as notas lá no último. É incrível aquilo. Acho que esses aí são... Por exemplo, Steve Wonder não tem nem o que falar. Steve Wonder é... A gente costuma brincar que é a personificação de Deus na Terra, porque aquele ser ali não existe. Steve Wonder é algo fora do comum. Então, você junta essa público. Não, não, não é daqui, não. Não é daqui, não. Então, assim, tem umas coisas que são engraçadas, irmãozinho. Às vezes eu falo assim, Puxa, Bucassa, por que você toca? Por que você toca um instrumento? Aí eu falo... Eu toco um instrumento, eu gosto da guitarra, do violão. Por quê? Eu acho que eu toco um pouquinho para poder entender e apreciar melhor os nossos mestres, que são os nossos gênios ali, George Benson, Steve Wonder, enfim, esse povo todo. Então, nada melhor do que você mergulhar um pouquinho na música, não porque eu tenho pretensão nenhuma, mas o fato de poder entender, sentir, com o melhor conhecimento possível que eu tenho, essas obras desses grandes mestres, para mim é o próprio presente da vida. É. E aqui, atrás de mim, à esquerda, embaixo, está o grande Tupac Amaro Shakur, que eu adoraria, adoraria que esse cara estivesse vivo para enfrentar essa pandemia, esse genocídio que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, e ele bater de frente com essa questão do caso do George Floyd. Imagina o Tupac vivo nos tempos desse, Bucasa. São esses guerreiros que vieram para pegar a linha de frente e, literalmente, fazendo uso do trocadilho, encarar a bala de frente, cara. Como fazem falta, né, Bucasa? Como fazem falta? Como fazem falta, pelas causas. Mas eu acho que nós temos vários líderes novos, homens e mulheres, pretas, empoderados, com o argumento, com a arma do saber, acima de tudo, do livro, enfim, que tem a retórica também ali, o preparo do discurso para o enfrentamento de um mundo extremamente duro, no mundo ocidental, um mundo calcado no sistema racista institucionalizado em todos os setores. nós temos aí várias frentes de uma nova geração muito bem estruturada que também estudou, né, para isso, para poder carregar essa grande essa grande confraria, essa grande, eu costumo dizer, esse grande quilombo, né, esse grande quilombo. Que grava desses todos, né? É, esse grande aquilombamento para poder enfrentar a gente enfrentar esses, essa, como você bem disse no começo, né, essa pandemia, né, da, simbolicamente falando, né, não só a pandemia da doença do vírus, mas a pandemia da doença do racismo que mata igualmente e muito mais bem mata. Ó, Bucássio, ainda estou fazendo um tour aqui, eu vou virar um pouquinho, a hora que nós estamos ali embaixo, adivinha quem vem para jantar? Sidney Poitier? Porra, mas aí você, você, é uma caprichada, hein? Meu Deus do céu. E logo ali em cima dele, que nós vimos também interpretando o Prince, o Earth and Fire. Ah, que loucura, olha, eu vou falar para você, hoje, eu estava ouvindo James Brown, ontem de madrugada eu estava ouvindo o Earth and Fire, o Earth and Wilson, ela vive, porque assim, eu adoro essa mulher, eu adoro a voz dessa mulher, o que essa mulher fazia. O timbre, o timbre, o poder, assim, a gente, a gente lamenta algumas, todas as perdas são lamentáveis, não tem como custear isso, não tem como comparar isso, mas existem... Não dá para medir, não dá para medir, mas infelizmente o talento, ele vai embora com os artistas, a não ser a gente ficar apenas com as obras, ainda bem que ficam as obras para a gente poder entender, mas, por exemplo, eu tenho vozes que eu tenho saudade até hoje, eu tenho saudade do timbre da voz do Tim Maia, às vezes eu falo assim, que saudade de ouvir aquela voz que estivesse aqui do lado, está entendendo? O Prince, o Michael Jackson foram embora muito novos, e vendo aquele, essa homenagem que trazia na TNT, mas me bateu uma saudade, porque eu não tinha pensado sobre essa saudade ainda, então é engraçado quando a gente vê nossas referências jovens, atuais, quando elas vão embora, parece que a gente perde um certo chão, porque eu passei, eu, você, a gente passou anos olhando, esperando, qual é o próximo trabalho que eu vou lançar, qual é o próximo passo que eu ia vir, qual é a próxima loucura que esse gênero vai fazer, o mundo, quanto tempo que o mundo ficou esperando o próximo disco do Michael Jackson, o próximo clipe do Michael Jackson, o que ele vai trazer, o que ele vai, então assim, é, olha, mas, eu comecei, eu comecei a dançar por causa do Earth in the Fire, eu conto isso aqui para os meus alunos, o dia, eu estava no carro do meu tio, meu tio estava dentro de casa, eu estava esperando dentro do carro ele chegar para a gente sair, eu não lembro se era um Fusco, uma Brasília, um carro desse Volkswagen, eu estava sentado no banco de trás para ele chegar, e aí, como ele demorou, eu liguei o rádio, quando eu ligo o rádio, começa uma música assim, we can boogie down, can boogie down, nossa, eu falei assim, eu arrepiei inteiro, eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido o funk daquela pegada, daquele jeito, ali eu decidi, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, mas eu decidi que eu ia fazer alguma coisa com aquilo, e eu já fiz várias coreografias com essa música, a Let's Crew, do Earth and the Empire, mas foi nesse dia, eu nunca me esqueço que a coisa ali virou a chavinha. Que loucura, vou contar um segredo para você, eu tinha, antes de começar, eu já fiz várias coisas, eu já desenhei quando era muito novo, depois eu dançava, e depois eu entrei na música, enfim, eu nasci para a arte, eu nunca saí para a arte. A gente vai pensar isso aí, vai lá. Mas, o Earth and the Empire foi uma das bandas onde quando eu tinha um grupo de dança, lá quando eu devia ter 13 anos, 12 anos, era um dos grupos de dança onde a gente tinha uma das músicas que a gente tinha a coreografia com a qual a gente se apresentava na escola e etc e tal. Era o Earth and the Empire. Então, o Earth and the Empire faz parte da minha genética da juventude, da adolescência. seu DNA. Let's go. É. Ó, Bocasa, e eu não terminei. Aí você vira um pouco para lá, ó. Aí ali embaixo, nossa, ali embaixo, lá na ponta, na direita embaixo, nós temos o grande Ray Charles. Pô, você é doido. Aí, em cima dele, nós temos Lou Armstrong. e aí, ao lado do Ray Charles, vê se você consegue reconhecer, dá para ver daí? É um guitarrista, mais ou menos. Ah, Hendrix. Jimmy Hendrix. dá para... Ah, bom. E em cima do Jimmy Hendrix tem... Vamos lá. Robert Nesta Marley. Olha só. E quem está do lado ali? Ali, aí vem o James Brown. É o Brown. Bom, você... É uma parede pesada, né? Você trouxe uma parede pesada aí para te acompanhar, né? Você é muito doido, né? Mas é legal essa sensação. É legal ter a sensação da ancestralidade te acolhendo. Te amparando, né? Para poder ter a firmeza e a convicção de continuar fazendo o seu trabalho e devolvendo para os nossos jovens que também tem novas saídas para os velhos problemas, né? Para os velhos e tradições problemas que nos matam, trazendo toda essa parede de ancestralidade, você estando ali com o mestre no meio, deixando eles te carregarem porque você tem um desafio muito grande, diário, 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 para poder passar para os seus alunos que são eles que vão estender, né? E vão jogar isso para frente. Para quem sabe um dia a gente veja os nossos netos, bisnetos, usufruindo de um mundo melhor do que nós temos hoje. Perfeito, Bucasa. Essa é a ideia, uma dinastia, né? Tem que, de alguma forma, dar uma corrente para isso, dar uma continuidade. E você falou de ancestralidade, eu estou aqui com a minha bata porque eu tinha que achar uma forma, além de trazer esses mestres aqui, de entrar na maior conexão possível, fora toda a questão da admiração que eu tenho pelo Bucasa, mais com a nossa questão da mãe África, né? Então, essa é uma bata que eu trouxe lá do Senegal, quando fui ao Senegal em 2006, 14 anos, e eu lembrei que eu fui participar de um congresso, era um treinamento de liderança que eu estava fazendo, até por conta dos projetos da Bombeleira e tal, fui conhecer líderes africanos de 40 países, de 40 países da África, e foi uma experiência chocante para mim, onde eu fui entender muitas coisas sobre mim mesmo, foi uma coisa muito especial. E aí eu lembro que eu cheguei meio desavisado, eu levei algumas roupas porque, enfim, estava em Dakar, uma cidade muito quente, país quente, continente quente, uma coisa que... Então, eu estava muito à vontade e eu não havia levado nenhuma roupa para participar do congresso interno, nada, e eu fiquei nervoso com isso. Eu falei, caramba, falei com meu amigo, Marcelo, eu não trouxe nenhuma roupa para a gente usar no congresso, e aí um dos senegaleses estava com a gente, falou em francês para o Marcelo, o Marcelo fala francês, me traduziu e falou assim, fala para ele que se ele tiver uma bata africana, ele vai estar socialmente vestido tanto quanto se ele estiver com um terno à moda europeia. Eu falei, é mesmo sim, se você vai participar de um evento oficial, um evento diplomático, ou você está de terno para a bata, ou você está com uma bata africana, das duas formas você está socialmente trajado. Eu falei, ah, está pronto. Exato. Eu falei, eu falei, Bucasa, então eu não vou comprar um terno não, eu quero comprar uma bata, vamos lá. Eles levaram no mercado lá, no machê, lá no especial que tinha lá em Dakar, eu comprei a minha bata e eu fui assim, sorriso de orelha a orelha participar do congresso, porque tinha vários africanos também com bata e alguns também com de terno e gravata. E aí, nossa, para fazer essa live com o Bucasa, tem que colocar a minha bata, vou tentar levantar aqui sem derrubar nada, porque a minha também ficou uma cúpula bem largona. Ó. Linda. É. É linda. E para falar disso, então, aproveitando esse incêndio, eu queria que você contasse para nós, os nossos amigos que estão aqui com a gente na live, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Se vocês tiverem perguntas para o Bucasa, podem perguntar que a gente vai lendo aqui para ele, tá? Podem participar ou fazer uma coisa interativa. Bucasa, me fala um pouquinho da República Democrática do Congo, o já chamado Zaire, inclusive, foi onde você talvez tenha tido o primeiro contato com a história do Muhammad Ali, porque ele lutou lá não foi isso? Teve uma luta épica do Muhammad Ali com o George Foreman, não foi o adversário? É, foi. Foi o George Foreman. Enfim, acho que isso é muito profundo. E teve essa luta lá no antigo Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, que muita gente confunde, eu mesmo que tinha essa confusão, que tem o Congo com a República do Congo e a República Democrática do Congo, não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, você tem o Congo Brasaville, que é menorzinho, que é pequeno lá, que é o famoso pela presença dos gorilas, aquele filme montanha dos gorilas, no Congo Brasaville, mas é vizinho, é pequenininho, e tem você a República Democrática do Congo, que é o antigo Zaire, que foi colônia da Bélgica. É o Congo Belga e o Congo francês, que eles falam. É, eu vou dizer, na verdade, é o Congo do Congo, que os belgas sacanearam, e a Congo Brasaville, do Congo Brasaville, que também os europeus sacanearam, que na verdade nunca foi deles, vamos falar, vamos deixar bem claro isso. Eu sempre gosto de ressignificar os termos, as palavras. Então, assim, como é que pode ser dele se isso não era deles antes? E aí a gente fica só com a última impressão, que tipo, era dele. O Eduardo, Eduardo, meu irmão guitarrista, Zé, que foi meu primeiro professor de guitarra, mando um beijo para ele aqui. O Fernando de Natal também, um grande beijo, você, vocês, olha a Dani aqui também. Olha, olha, estou vendo. Deixa eu te falar uma coisa da Bata, isso que você falou, da Bata, o primeiro trabalho que eu fiz na televisão foi A Casa das Sete Mulheres. Ah, que ano que foi, Bocassa? Foi 2003, tá? Então, o que acontece? Eu tinha feito um filme, alguma produtora de elenco me achou e me telefonou, e correu atrás de mim. Você fez Sonhos Tropicais com o André Stern. Isso, depois dos Sonhos Tropicais com o André Stern foi o primeiro filme que eu fiz e aí, por conta desse filme, uma produtora de elenco da Guba Frida, que é uma fofa, correu atrás de mim, que é uma coisa que não é muito usual, não costuma acontecer. E aí, ok, eu fui para o Rio e fiz a série, foi uma série de muito sucesso, ela dava muitos pontos de audiência e aí a gente costumava fazer as festas de lançamento, quer dizer, a Globo faz essas festas de lançamento em São Paulo. Ok, quando se estabeleceu essa festa, eram festas muito grandiosas, com muito dinheiro e tal. Então, tinha todo o elenco principal, enfim, eu fazia parte do núcleo negro, do elenco negro, e aí eu lançaria de roupa a colocar no dia do lançamento. E eu cheguei para o meu pai e eu falei, papai, vem cá, tem essa festa de lançamento e eu estou preocupado com a roupa. Normalmente, as pessoas tinham de terno e colocavam o seu melhor terno, parece uma entrega de prêmio. O que foi que eu fiz, meu caro amigo, irmão? O meu pai tinha acabado de voltar do Senegal com uma bata, maravilhosa, linda. Acho que ele tinha usado só uma vez. Não sei nem se ele tinha usado. Aí eu falei, pai, vem cá, você não quer me emprestar a tua roupa, não? Ele falou, mas está aqui, filho? Não, vai até a festa de lançamento da Casa das Sete Mulheres na Globo. Como é que eu vou vestido? É o que aconteceu. Era assim, eu comecei a pensar sobre a questão da vestimenta e eu falei, bom, se eu usar o melhor terno que eu encontrar, se eu gastar todo o meu cachê, que nem dava nem para isso na época, e comprar o melhor terno que eu puder comprar, quando eu chegar nessa festa, por eu não ser conhecido, etc e tal, ainda corro o risco de ser chamado de segurança ou de porteiro dessa festa com a minha melhor roupa. Então eu falei, vai saber, eu não estou a fim de chegar ali e ficar passando de segurança caramba não, eu pus uma bata branca de príncipe. Quando eu cheguei lá, eu tinha direito a um convidado, eu fui com o meu pai. Meu irmão, quando eu cheguei na festa, quando eu cheguei no lançamento, o pessoal falava assim, caramba, velho, o Lucas saiu de príncipe. Ficou uma coisa assim, é que acontece, eu ia chegar invisível naquela festa, se eu estivesse de terno, se eu estivesse com aquela roupa europeia institucionalizada como roupa de gala, por mais que eu estivesse bem vestido, eu ia chegar lá e ser tratado com insegurança. Provavelmente alguém ia perguntar para mim, por favor, sabe onde fica o banheiro? Então o que acontece? Quando eu cheguei com aquela roupa, assim que eu entrei, umas pessoas ficaram assim, caramba, que isso? Era uma roupa que eu pus desde o chapéu bobu na cabeça, a bata branca, até o pé, até a sandália branca que eu coloquei. O príncipe do Congo. Fui com o meu, nossa senhora, fui com o príncipe do Congo, quase com o rei do continente africano. E aí quando eu cheguei lá, algumas pessoas... O príncipe em Nova York, do Edmonton, o príncipe em São Paulo. Exatamente. E aí algumas pessoas ficaram... Teve algumas que não sabiam se corriam, porque ele era de Pai de Santo, e outras reverenciavam... Ai, meu Deus do céu! Então, olha a preocupação que a gente tem que ter com os nossos símbolos. Então, a nossa vestimenta, o nosso cabelo, é a parte do que a gente estipula como símbolo de identidade das nossas culturas e das nossas lutas políticas. uma roupa, uma roupa faz toda a diferença. Quando escolhida, pelos motivos certos. Perfeito. O Bocas, o Gustavo está perguntando aqui quantas batas você tem, Bocas? Você tem noção? Eu não tenho muitas, não. Eu acho que deve ter, sei lá, Acho que umas 10. Mas, enfim, também tenho muitos amigos com casas africanas. Eu tenho amigos com casas africanas que também me oferecem, amigos que me conhecem, que adoram. Eu, quando era moleque, lá pelos meus 20 anos, eu andava direto com bata africana. Então, assim, eu era um cara que eu sempre vivia fora da moda. A moda convencional, por questões de entendimento que se foi e de tratamento político. Eu nunca liguei para isso. Tentou de uma vez, eu lembro que eu estava voltando de um show com a Marisa Monte, que eu trabalhei com ela, e eu estava com uma bata, olha como é que é essa questão do racismo. E aí, do nada, me aparece um senhor que olha para mim e fala assim, ó, porra, não é carnaval, não, velho. Mentira. Sério? Olha como que é essa questão da permissividade dos brancos quando acham que eles têm o direito de falar qualquer coisa, a qualquer hora, sem pedir permissão. Sem falar na ignorância de não conseguir fazer a leitura de uma vestimenta africana, né? Tipo... Não, essa é de menos. Não, essa é de menos. Porque essa aí, eu ainda digo que... Se a pessoa ainda tiver esse conhecimento, eu vou falar, poxa, bacana, cara. Se essa pessoa tivesse... Se essa pessoa souber que a África não é um país, um continente, pô, já estou batendo palmas. Você fala assim, meu Deus, eu vejo o seu rosto, a sua boca, eu vejo o quê? Entendeu? Ó, a Paola tá dizendo aqui, ó. A Paola tá dizendo que você sempre foi o maior gato da vida, a Príncipe Buca, com o seu interno. Oi, sua linda. Saudade de você, muito linda. A Bruna Brito, deixa eu mandar um beijo pra Bruna Brito, que é uma atriz fantástica. Bruna, nós fizemos um filme juntos, que em breve vocês saberão sobre esse filme, né? É uma grande atriz, uma pessoa fantástica do movimento, politizada, empoderada, enfim, Mulher Preta. Que legal, Bruna. Bem-vinda, Bruna, bem-vinda conosco aqui na nossa live. Interface, edição, oitava edição aqui com o Bucasa Camangale. Bucasa, me fala um pouquinho lá da sua infância no Congo. Você nasceu na Bélgica, mas aí logo que você nasceu, em pouco tempo você voltou já pro Congo, porque seu pai tava fazendo o mestrado, não é isso? Lá na Bélgica, aí vocês voltaram pro Congo, aí você ficou mais alguns anos, mais ou menos com 10 anos você veio pro Brasil. Nessa infância, nesses 10 anos, como é que era? Fala um pouco sobre o seu país, eu sei, patavina da República Democrática do Congo. Ajuda nós, Bruno. Olha, agora eu acho que talvez pra saber um pouco mais em termos de atualização, eu e você juntos apertar o Google e falar assim, peraí, o que tá acontecendo? Não, pra ter a sua época mesmo. É a sua época mesmo. Mas, agora, a minha base, as minhas lembranças, as lembranças dos meus cheiros, os meus movimentos, o meu ser, o meu pertencimento como ser humano, até porque eu cheguei no Brasil com 10 anos de idade, é da minha africanidade, né? Da minha africanidade, porque eu lembro, eu lembro de ruas, eu lembro de cheiros, eu lembro de movimentos, eu lembro de amigos, eu lembro de brincadeiras, eu lembro de onde a gente corria, eu lembro dos buracos que a gente se enfiava, enfim, eu aprendi a me entender como criança ser pensante lá, né? Era uma infância feliz, né? Era uma infância feliz. Olha, eu já passei por tudo, né? Eu sou uma pessoa que eu passei, eu já conheci a fome, sim, eu já conheci a fome, eu já dormi numa cama quando eu estava no Congo ainda, com os meus irmãos, eu dormi, os quatro irmãos numa cama só, né? Eu já conheci várias realidades, eu já passei por vários estágios de vida. Agora, nenhum estágio de vida que eu tenha passado me tirou a alegria de viver e zelar e brigar pela minha vida como sendo o objetivo principal da nossa dignidade, a nossa felicidade de medo que nós somos, né? E aí, então, eu saí da Bélgica com dois anos de idade porque meu pai estava estudando lá, meu pai e minha mãe e eu moro a maçanga. Meu pai foi o primeiro antropólogo da história do Congo a se formar. O professor Kaminguele Mudanga foi o primeiro antropólogo da República do Congo. Grande, grande intelectual brasileiro, Kaminguele Mudanga, professor, doutor da Universidade de São Paulo, autor de vários livros, debruçou muito sobre a questão do racismo do Brasil, racismo institucional, estrutural, como a gente entende hoje e imagina como é que foi para você ter uma referência dessa já desde criança. Incrível, seu pai é uma referência lá na outra. Ah, o papai é incrível. Eu aprendo, eu vou entendendo cada vez mais do tamanho do Kaminguele Mudanga quanto quanto uma entidade, uma personalidade e a sua importância dentro do que ele construiu e contribuiu para com a cultura brasileira. e aí, concomitantemente a isso, eu também descubro cada dia, como pai, que hoje sou também, a favor desse ser... Moanza! A Moanza, a Moanza filhota. O amor que meu pai teve com a gente, tudo que ele fez para que a gente tivesse a segurança e a dignidade de encarar as nossas vidas quanto filhos, quanto pessoas, cidadãos negros, não só no mundo, mas num país extremamente duro com a gente em relação a condições e direitos de cidadania. Perfeito. Bucássio, uma curiosidade, aí você vem para o Brasil com 10 anos de idade, e o que que veio primeiro na história? Veio primeiro a música? Veio primeiro a dança? Ou veio primeiro o teatro? Essa história de encenar? Como é que foi isso? O que que bateu primeiro? Veio tudo junto? Como é que foi isso? Meu caro e querido Marco Van Loo, antes de vir para o Brasil, a primeira coisa que eu já fazia era dançar. Com 5 anos de idade, meu pai falava que assim, cara, eu subia em cima de uma mesa e dançava. Eu dançava muito bem. Você dança muito bem. Você dança muito bem. Ah, eu tô tão velho. Não. Não, meu mestre. Você dança muito bem. Não, meu mestre. Você tá de sacanagem comigo. Não, você dança muito bem. Então, a dança me acompanha desde que eu me conheço por gente. E no Congo, eu já fazia, tinha concursos, campeonatos de dança, eu ganhava esses concursos direto. e aí chegando no Brasil, há um choque cultural. Há um choque, né? Uma criança de 10 anos de idade que chega num país, tem dois momentos de choque. Quando eu saí da Bélgica, eu tinha dois anos de idade, quando chegamos no Congo, meu pai falou assim, a primeira coisa que eu falei pra ele, ele me falou assim, filha, a primeira coisa que você falou foi o seguinte, você arregalou o olho e fez assim um... Nossa, pai, quanto negro! Porque na Bélgica não, né? Pois é. Então, aí chegando no Brasil, há um outro choque cultural e com esse choque eu entendo, eu conheço no corpo e na mente o impacto do racismo. quando chega eu... A gente aprende pequeno. Uau! Uau! A gente aprende pequeno. Tanto é que é que... Eu não sei se eu me perdi porque você me tinha colocado pra falar da chegada... Não, você estava falando que você sempre começou pela dança que você já dançava desde sempre. Isso. E aí você chegou no Congo. de melhoras. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu me calei porque tinha um problema da língua e tinha um problema independente da língua, a gente sentia, entendia uma diferença na forma como nós éramos tratados por sermos negros e ponto. Daí eu comecei a desenhar. Como eu era tímido, eu comecei a desenhar. Então, assim, eu passava uma média de quase... Até os quase meus 18 anos e tal, eu desenhava uma média de 3 a 6 horas por dia. Eu achava que eu fosse desenhista como profissão. Você desenhava o quê, Bucasa? Eu desenhava um pouco de tudo. Eu gostava muito de coisas de cartoon, eu via as coisas do Walt Disney, eu via... Com 14 anos, eu vejo que eu cheguei para o Maruice de Souza desenhando todos os personagens dele que ia pedir para a minha segunda mãe brasileira que é a Irene me levar até lá. Me levaram porque... Eu falava assim, ele não para de desenhar. Aí perguntaram, mas o que a gente faz com esse menino? Aí eu falava, cara, deixa ele, porque também se colocar ele numa escola agora, vou estragar os traços dele. Então, é assim, aí um dia, de repente, eu vejo um violão encostado no canto de casa. E aquilo ali me fascinou. e aí, quando eu vi... De quem era esse violão? Hã? De quem era o violão? Eu não sei, estava em casa. Eu acho que as casas brasileiras tinham o seu violão. Aparece lá. Você tem um violão em casa. Pergunta para a maior parte dos brasileiros. Você tem um violão em algum lugar da casa. É verdade. Alguma hora ele vai ser um chamado e tal. Aí, quando eu vi... Olha, Bucassa, Bucassa, só para te dizer aqui, a sua amiga, a Rose Gatlan, disse que não poderia perder a sua live e pediu para eu mandar um beijo para você, meu irmão Bucassa. A Rose, sim, a Rose. Falamos, acho que numa postagem que eu fiz recentemente na minha página, é uma dessas pessoas que é consciente dessas mulheres engajadas, que estão ligadas em tudo que está acontecendo e vai meu beijo para você. Ela prometeu... E aqui a... A Minamoto está dizendo que lembra de você, Minamoto, eu não sei o nome dela, F Minamoto, lembra do Bucassa, moleque, cheio de papel higiênico molhado no rosto, dançando thriller, imitando o Michael Jackson perfeitamente. Eu te falei, eu falei, eu sempre... Não, e o Michael Jackson eu já mintei thriller, beer e tudo, tirava os passinhos todos. Que demais, Bucassa. E aí você pegou esse violão para dedilhar, não? É, aí comecei a dedilhar e tal, e aí, mas eu sempre tive esse entendimento político em relação a querer dar uma voz aos sofrimentos que a gente tinha em relação aos impactos negativos dos preconceitos e do racismo. Então, desde o Mundo Novo, quando eu começo a compor, eu já começo a compor coisas que falam um pouco, que tem um teor político, um teor de, pela minha voz, tentar responder às agressões que eu recebo do mundo e estruturas racistas. Perfeito. Desde os 14 anos. E como é que você começou a atuar? Como dessa coisa do teatro, do cinema, da TV? Como é que isso despertou? Porque a dança e a música eu já entendi. Agora, o teatro? É, olha, eu sou um cara assim, eu sou um desses loucos, e eu gosto muito dos loucos nesse sentido, porque eles se jogam. Eu sou um cara, um artista de essência autodidata, mas um aprofundamento de estudo muito grande, porque ser autodidata é só uma das formas de escola que existem. É verdade, é verdade. Não quer dizer que você não seja estudioso nem dominador das artes. George Benson é um dos maiores guitarristas do mundo que eu conheço e ele é autodidata. Um exemplo. Isso aí é muito longe, é de Javan também. De Javan, e por aí vai. Aliás, Lucas, aliás, eu não sei o que acontece, porque tem uma coisa importante que eu aprendi na África também, como o povo africano é aculturado, é inteligente, a despeito do que esses idiotas dizem por aí, porque aqui no Brasil a gente mal consegue, pela qualidade do nosso ensino, a gente mal consegue aprender inglês e português e espanhol. Mal aprende português, mas inglês e espanhol nada. E lá na África, no Senegal, todas as pessoas lá falavam quatro línguas. Eu fiquei chocado. Eu vou te falar. Eles falam Wolof, eles falam francês, eles falam italiano, eles falam espanhol e eles falam inglês. Alguns falavam cinco, seis línguas. Eu fiquei chocado. Eu falei, gente, mas como assim? Sim, sim. Eu vou te falar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sim, eu vou te falar. Quando eu cheguei no Brasil, é porque eu acabei perdendo uma perda, porque a minha mãe de nascença de sangue acabou falecendo lá, então acabamos ficando com o meu pai e a minha segunda mãe brasileira. Então, quando chegamos no Brasil, fomos obrigados a nos comunicar muito rapidamente em português e éramos muito novos. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu falava, que eu ainda falo francês, falava Swahili, falava um pouco de Tluba, que é da região do meu pai, de Catanga, Mujmai, de onde a gente vem. e eu falava... Qual o nome dessa última? Qual o nome dessa última? Eu falava Swahili, francês, é Tluba. Tluba. O meu nome, o meu nome é Itluba. Itluba. Vou falar o significado do meu nome, como ele é Itluba. É Bucassan Cachama Luminamiela. Ah, que é, repete. Bucassan Cachama Luminamiela. Bucassan Cachama Luminamiela quer dizer um leopardo que em ocasiões de conflito ele toma a frente da tribo para defender a tribo. Então tudo que é jogado contra a tribo, flechas, armas de fogo, esse leopardo simbolicamente ele fica na frente da tribo e defende a tribo, ele abocanha essas coisas. Bucassan Cachama é uma simbologia de poder. É um leopardo. Perfeito para você. Então eu cheguei falando, eu cheguei no Brasil falando quatro línguas e ainda estava aprendendo a quinta. É normal. Uau. É normal. É normal. Para nós não, que raiva. Caramba. Que demais, Bucassan. Mas vem cá, você não saiu, você não saiu do nada para a Carro da Sete Mulheres, para o Red Bull. Como é que foi a iniciação sua no teatro? Isso que eu quero entender. Isso. Isso. Chegando lá. Então assim, eu já parei, eu já era dos palcos. Eu já dançava, já cantava, já desenhava, já tocava, já viajava pelo mundo. Eu comecei profissionalmente na música com 16 anos, na banda Escova e a Máfia. Já estava... Ah, então. Você precisa fazer um parênteses aí. Porque essa história do Escova e a Máfia, eu sou um amigo íntimo do Tchê Leal e não acredito que vocês estávamos juntos naquela história. É verdade isso? Nós éramos partes da banda, integrantes da banda. Sim. Sim. Você tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Eu e o Tchê, o Tchê, eu e o Tchê, o meu primeiro grupo de dança foi com o Tchê. Que demais. Que demais. E aí, pelo grupo de dança que a gente tinha, a gente recebeu o convite do Escova. porque a gente cantava e dançava. E aí, o Tchê nos couve a Máfia, só que a gente, eu e o Tchê, ficamos os responsáveis por coreografar não só a nossa proposta de cantores que dançavam, e fazíamos todas as coreografias, e como também a gente tinha a questão de cuidar da estética dançante da banda como um todo. Então, é você e o Tchê que estão naquele videoclipe avos, noves, acentramento e fuga. Sim. Sensacional, sensacional. Ih, tem história, hein? Ah, tô vendo, tô vendo, incrível, incrível. E aí, nesse caminho todo, eu sempre tive, eu sempre tinha uma intimidade muito grande com o palco, né? E aí, fazendo jingles, gravando jingles, porque eu gravei muito tempo também jingles em estúdios, foi uma das vozes muito gravadas de uma época aí, nos anos 90 e pouco e tal, tinha amigos que falavam assim, entre as brincadeiras, tinha amigos que falavam assim, cara, você vem cá, você sabia que você é ator, né? Aí falava, ah, ah, você é ator, você ainda não entendeu isso, mas você é um ator. Aí falava, é mesmo? Ah, tá bom, tá, tá, deixa pra lá. E aí, nessa brincadeira, lá pelos 15 anos, eu tinha feito um curso de teatro na ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, que nós éramos sócios, né? Sim, lá em Tapestirica? É, isso, isso, ali perto do Mano Brown, perto do Mano Brown, quando o Mano Brown tava começando, ficava ali nos botex ali, tomando uma e tal. Bucácio, a Rose tá perguntando aqui, a Rose tá perguntando aqui se você dá aula de dança, não, Rose, quem dá aula de dança sou eu, mas se você quiser fazer aula de dança com o Bucácio, ele vai te ensinar muito melhor do que eu, entendeu? então assim, tanto faz você fazer aula de dança comigo, ou com o Bucácio. Rose, minha querida, admirada, não é uma amiga minha, Rose, você tá, você tá diante de um mestre, o Mark Van Loo, olha, olha, Mark, você é uma das pessoas que eu mais admiro, inclusive depois, eu sei que na verdade nós estamos aqui trocando, estamos aqui, enfim, não é uma entrevista, é uma conversa, né? O Mark, gente, deixa eu falar pra vocês, o Mark Van Loo, ele tem, teve uma, uma coreografia, porque ele tem um, um olhar pra dança, pra, 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 pra interação da dança como um, um meio onde todos, todos, sem exceção, agregador, todos tem a capacidade de se colocar, como, como corpos dançantes, sem exclusão. E Mark, uma das, das coreografias mais lindas e emocionantes, que eu, que ficava na minha cabeça até hoje, eu não sei qual, a sua, ela faz parte do seu elenco, da escola, não sei o nome dela, e do rapaz que fizeram a coreografia que você fez, da, 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 da menina na cadeira de rodas e do outro rapaz junto, a coreografia é essa, você fez uma coreografia, uma cadeirante e, e, e um outro rapaz e eles interagem, é o número mais emocionante da face da terra, aquilo ali é genial, é incrível, entendeu? tá preferindo a Júri Nakayama. Pronto, ela é incrível, ela é incrível, o trabalho que você fez é incrível, e você trazer essa estética, essa desconstrução, é, para mim, é, eu acho que é um divisor de águas entre como a gente entende e, 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 engloba todas as pessoas sem distinção e manifestações artísticas. Obrigado, obrigado, Bocato. Obrigado. Para poder falar, viu, Rose, que esse cara aqui é um monstro, viu, o Marco Valum não é papel não, viu, não, 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 ele é danado, ele é tão danado que ele é capaz de pôr essas fotos dessas lendas ali atrás dele, ali, ele põe essa estampa desse óclão bonito que ele tem aí e essas, essas figuras maravilhosas atrás dele só para poder falar vai, filhão, vai, a gente, pode, Agora é sua vez, tá aqui não. Ó, Bocato, é o seguinte, vamos fazer, precisamos combinar uma coisa, eu não cheguei nem a metade do que eu preciso conversar com você, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai vencer o time da sua, da nossa live, quero saber se você está disposto a gente voltar, porque tem mais coisa para a gente conversar e as pessoas estão aí querendo saber. Eu já cheguei voltando. Ah, então tá perfeito, então daqui a pouco vai avisar aqui que a gente tem que encerrar, a gente encerra e a gente volta em seguida, imediatamente, para a gente retomar o segundo ciclo e continuar, tá? E todo mundo continua com a gente. Mas eu queria aproveitar, a Leca está dizendo aqui, Bocassa, que gostaria de saber uma pergunta ótima que ela fez, achei maravilhosa. Gostaria de saber quais as diferenças poéticas que encontra entre línguas quando quer transmitir ideias e sentimentos. Gosto muito do Bukamototo e já te parabenizo pelo talento imenso. Então acho que ela está perguntando aqui como é a diferença poética de uma língua para outra quando está querendo traduzir isso em sentimento. É uma pergunta profunda essa, hein? Muito boa, muito boa. Esse projeto Bukamototo foi um projeto de um disco que eu recebi, eu sempre tive essa, eu não sabia onde encaixar o meu trabalho africano, que sempre existia em mim. E aí eu tive a chance de uma das músicas chamada Mutoto, que tem no primeiro disco do Máfia como uma vinheta, só em voz. Essa música, acabei gravando no meu primeiro disco solo Quero Viver, produzido pela Jane Dubok, como uma música dançante. Ficou uma coisa maior. E aí um produtor super conhecido, um produtor que é pai dos integrantes do Daft Punk, Daniel Van Gart, ouviu essa música e ficou enlouquecido. E falou, cara, eu quero conhecer esse Mutoto aí. Ele ouviu um dos produtores que estava com o meu disco no carro e ele estava ali fazendo outro trabalho com ele e colocou por acaso, olha, tem esse disco aqui. Quando ele ouviu, ele falou, o que é isso, cara? Eu preciso conhecer esse Mutoto. Não, não é Mutoto, é Bucasa. Eu não importo, eu quero conhecer esse cara. Enfim, resumindo, isso virou um projeto de um disco que eu fiz com línguas é Tiruba e Swahili, línguas africanas, batidas brasileiras, meio dançantes, misturando ritmos baianos e africanos, que foi lançado em Paris em 2005. Esse disco eu acabei vendendo uma média de quase umas 200 mil cópias com esse disco em Paris. O clipe chorou em Paris, eu fiquei na época assim, tipo, andava na rua em Paris e as pessoas vinha pedir autógrafo. Então, o que acontece? Quando a minha mãe faz aparecer a Yomou Maçanga, quando a gente estava no Brasil, ela preocupada, já estavam separados, ela preocupada com... Eu e os meus irmãos já viemos para o Brasil porque não sabíamos, segundo meu pai, se estaríamos vivos, se estivéssemos no Congo por questões políticas e da vida difícil. Viemos ao Brasil, os filhos todos vieram ao Brasil. E ela mandou, posteriormente, da nossa chegada, alguns livros em sua ilha preocupada com que antes a gente começasse a perder a língua para que se a gente quisesse, ao momento que quisesse, retomasse. E esses livros, eu uso eles para poder compor as minhas músicas com a minha língua materna que ainda existe nas minhas sonoridades e tal. E quando eu entro nesse universo, eu fecho os olhos, parece que eu renasço em um outro bucaça, em uma outra pegada africana que realmente toca, vai direto na alma das pessoas. Incrível. Para mim, eu quero dizer isso. Bucasa, a sua querida amiga aqui, a Ana Paola Mercadante, está perguntando como é que ela faz para dançar comigo, porque ela está precisando voltar a dançar urgente. E aí, como é que ela se conecta? Ana Paola, manda para a gente uma mensagem aqui no inbox do perfil da Bombeleira aqui no Instagram e a gente vai dar um jeito que isso acontecer e você voltar a dançar. Fica tranquila que você está falando aqui com quem só faz isso só todo dia. Então, escreve para a gente, fala com o Bucasa, o Bucasa tem meu telefone e a gente resolve isso para você. Fica tranquila. Com certeza, tem boas mãos, Ana. Bucasa, então, eu sugiro, como vai vencer daqui a um minuto, que a gente faça o encerramento aqui para você continuar explicando. para você continuar explicando como foi esse processo da música e essa mistura de línguas e tal e para a gente não perder o time aqui, tá bom? Perfeito. Então, gente, vamos encerrar e vocês voltam. Quero ver todo mundo de volta. Não nos abandonem aqui junto com os mestres, todo mundo junto. Tamo junto. Até já.